Um consumidor que teve que pagar taxas de juros abusivas a um banco não pode receber os valores de volta com os mesmos índices cobrados pela instituição financeira. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A primeira turma do STJ julgou um recurso do Banco Santander contra uma empresa de veículos. A empresa entrou na justiça pedindo a revisão dos contratos firmados com o banco e a devolução dos valores que foram pagos a mais por causa dos juros abusivos. De acordo com o processo, a dívida da empresa já havia sido quitada, mas ela continuava pagando pelos juros com taxa de mais de 20%. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso determinou que os valores pagos indevidamente fossem devolvidos com base nos mesmos índices de juros cobrados no contrato feito com o banco. Por isso, o Santander recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O ministro Vilas Boas Cueva, relator do caso, aceitou o recurso do banco. Ele considerou que a devolução dos valores deve ser feita, mas sem a cobrança dos mesmos índices de juros considerados abusivos. Porque isso levaria a empresa de veículos a um enriquecimento sem causa.